E até o dia 28, o Sesc Santos será uma programação especial em homenagem a craques que fizeram história no Peixe. Na década de 60, o Santos tinha um dos melhores times do mundo. Os destaques eram Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Esses jogadores atuaram juntos 97 vezes e marcaram 314 gols. Em seis anos, conquistaram 23 títulos, algo jamais realizado por um grupo de jogadores brasileiros até os dias de hoje. Esses cinco jogadores fizeram história no Santos e marcaram o futebol brasileiro. Para homenageá-los, o Sesc realiza até o dia 28 de novembro uma programação que vai contar toda essa trajetória de títulos e de muitos gols. Como nós temos projetos aqui de educação, curuminho, esporte criança, nós tivemos a ideia de mostrar para essas crianças quem realmente foi aqueles jogadores que ganharam, por exemplo, duas libertadoras pelo Santos, o bicampeonato mundial pelo Santos. Então surgiu a ideia de realmente fazermos uma homenagem a esses atletas. A primeira atividade contou com a presença de crianças dos programas educativos do Sesc. José Roberto Torero levou toda a experiência de torcedor e escritor. Passou para essa criançada de uma forma simples e dinâmica a história do quinteto. Acho que para eles vai passar como se fosse uma ficção, uma historinha assim, cinco caras que corriam muito ali pelo ataque, faziam muitos gols. Acho que para eles vai ser meio que como se eu falasse sobre príncipes, brancas de neve, três porquinhos, esse é mais ou menos parecido. É o time que mais fez gols no mundo até hoje e o torcedor Santista gosta muito de gol. O palmeirense gosta de belas jogadas, o São Paulino gosta de títulos, o corintiano gosta da própria torcida e o Santista gosta de gol. A gente tem um amor ao gol. E aí acho bem inteligente falar sobre esse quinteto mágico da frente. Gustavo aprendeu muita coisa sobre os jogadores do time do coração. Estou achando bem legal porque fala bastante do esporte bem jogado pelos brasileiros hoje em dia, que é o futebol e tudo, essas coisas. Todas as atividades são de graça e seguem até o final do mês. No dia 26 os homenageados eles vêm até aqui o Sesc para um bate-papo? Isso. Será na comedoria do Sesc às 20 horas. Será necessário retirar o ingresso no setor de esportes a partir do dia 17. E aí virá o Dorval, o Mengal, o Coutinho e o Pepe. O Pelé não poderá vir porque ele estará com compromisso nos Estados Unidos. E nós vamos trazer também o Dudu, que é um ex-jogador do Palmeiras, que é um jogador que enfrentou esse ataque. Então ele vai falar realmente da dificuldade, como que era enfrentar esse esquadrão que era o ataque Santista. E para mediar essa conversa nós vamos trazer o jornalista Roberto Avalone.